E agora, comemorando os 12 aninhos desse canal, que está de aniversário neste primeiro dia do mês mais curto do ano, também já na casa dos 29 mil inscritos, eu venho comentar com vocês o que eu aprendi sendo youtuber. Apesar do canal estar com 29 mil inscritos e pouco mais de 500 vídeos, eu dispenso um grande tempo, uma grande dedicação a esse canal. E aprendi algumas coisas sendo youtuber. Vamos lá, 5 coisas que eu aprendi sendo youtuber. O primeiro item é que eu aprendi a ignorar as críticas. A internet tem um lado bom porque as pessoas revelam seu verdadeiro caráter, revelam que elas são os pensamentos mais sujos que elas têm, elas postam na internet, principalmente nos comentários do youtuber. E muitos aproveitam do falso anonimato, do ilusório anonimato, porque você pode vir com o avatar do Patati Patatá, o apelido de palhaço bozo, mas mesmo assim, se eu quiser, eu vou te encontrar. Porque é possível rastrear e encontrar quem está por trás dos supostos anonimatos da internet. E as pessoas escrevem os mais incríveis, absurdos. Mesmo que você faça a coisa mais perfeita do mundo, eu costumo levar a sério um comentário que o Danilo Gentili fez certa vez. Se a Madre Teresa estivesse viva hoje e postando algo na internet, teria os haters que viriam falar, essa véia está querendo se aparecer ajudando os outros. Eu aprendi a ignorar as críticas. Isto não quer dizer que eu não rebata algum comentário ofensivo. Mas isto não me abala interiormente. Se alguém escrever um monte de besteiras aqui no YouTube, eu vou ler, às vezes eu vou deletar, às vezes eu posso aceitar aquele comentário e refutar, comentar, rebater. Mas ali morreu o assunto. Eu não guardo aquilo pra mim. E assim como eu não tenho mais guardado as críticas, eu também não levo elogios à sério. Assim como as críticas não podem afetar o nosso psicológico, nos deixar desmotivados ou até mesmo com algum complexo de inferioridade, algo parecido, também os elogios não podem subir a nossa cabeça e fazermos pretenciosos demais, acreditar que a gente está arrasando por isso, por aquilo. Então, tanto críticas quanto elogios são consideradas superficialmente. A gente lê, responde, agradece, rebate e morreu ali o assunto. Outro item que eu aprendi sendo o YouTube é perder o medo das câmeras. A câmera que eu estou falando contigo agora é uma câmera semi-profissional. Ela tem uma lente relativamente grande. E por incrível que pareça, quando a gente vai fotografar, por exemplo, num aniversário, muitas vezes as pessoas correm da gente, se escondem, não querem ser fotografado. Outras ficam tímidas, ficam sem jeito, com vergonha diante da câmera. E acredite, se quiser, apesar de eu estar aqui sozinho no meu quarto conversando com vocês, a hora que eu olho pra essa telinha aqui, dá uma certa timidez como se eu já estivesse prevendo o número de pessoas que estarão me vendo futuramente após este vídeo ir ao ar. E eu ficava nervoso, acredite nisso, eu ficava nervoso em gravar um vídeo para o YouTube. Hoje eu já não tenho mais vergonha, não tenho mais essa tensão de sentar aqui diante da câmera e conversar como se estivesse conversando com um grande amigo ou com uma grande amiga, que, aliás, eu tenho alguns amigos aqui no canal. E o terceiro fator que eu acho que complementa o segundo é o medo de ser ridículo. Eu acho que o que gera essa vergonha é o medo do que a gente poderia falar e se passar por ridículo diante de você que está aí me assistindo nesse momento. Principalmente quando a gente lembra que este vídeo pode ser assistido por nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que a gente gosta, nossos pretendentes, o crush é crush. Todos podem assistir esse vídeo. Os inimigos e você falar algo que não deve diante de seus inimigos é um triunfo para o seu inimigo zoar acabar com você. Só que com o tempo você vai perdendo este medo de ser ridículo e o mais importante é ser você mesmo. Como eu disse, estou conversando com os meus amigos ou com as pessoas que estão aqui assistindo. E da forma que eu conversaria presencialmente é que eu devo conversar com você também. As opiniões que eu tenho na minha vida pessoal é as opiniões que eu transmito aqui também. O segredo é não usar máscaras. Seja você mesmo, seja feliz, olhe para a câmera e grave sem ter medo. O nosso quarto item é também um pouquinho um complemento do terceiro item. É o se achar ridículo em fotos e vídeos. Quem nunca olhou para uma foto e disse Nossa, como eu estou ridículo nessa foto. No vídeo, então, as coisas tomam uma proporção inimaginável. Nós observamos tudo. Estou gordo, estou magro, estou descabelado, estou enrugado, minha voz ficou feia, falei uma palavra errada, falei uma frase sem sentido. Mas se a gente for levar todos esses fatores em consideração, a gente nunca vai postar vídeo algum. Hoje eu aprendi que esse que aparece aqui sou eu. Se eu me comporto assim no vídeo, é assim que eu me comporto pessoalmente. Se eu falo alguma coisa errada no vídeo, é assim que eu falo pessoalmente. Não adianta eu querer esconder algo aqui no vídeo. Se é assim que eu sou, é assim que eu vivo, é assim que eu me comporto. Eu superei isso. E o quinto item complementa o quarto item. É a vergonha de assistir um vídeo na sua presença. Eu confesso que eu mesmo morria de vergonha. Ficava decepcionado ao me ver na telinha. Eu não suportava assistir um vídeo meu. O tanto que eu me achava ridículo. E eu sentia uma vergonha absurda de que alguém assistisse, me assistisse na minha presença. Às vezes eu queria mostrar um conteúdo legal que eu gravei pra minha mãe, um lugar, um ponto turístico que eu fui. Mas eu só mostrava pra ela as partes em que eu não aparecia no vídeo. Eu ficava pulando e cortava as minhas partes. Hoje eu já não tenho mais esse problema. E aliás, eu até tenho vídeos salvos no meu celular. Aqui às vezes eu tô conversando com um amigo, com um familiar. E tocamos em determinado assunto. E eu vou lá e falo, olha, veja aqui esse vídeo. E lá está eu comentando sobre o assunto. Então é isso pessoas. Eu superei cinco coisas. Há um divisor de águas na minha vida, apesar de eu ter um canal relativamente pequeno, em relação àqueles que têm milhões de seguidores e milhões de visualizações. O YouTube me trouxe alguns ensinamentos. E os ensinamentos são esses. E hoje, comemorando os 12 aninhos do canal e na casa dos 29 mil inscritos, eu agradeço a você que é inscrito. Peço que você assista os meus vídeos, comente, compartilhe, curta. Ou se não gostou, deixa um dislike também. Mas é algo que me motiva a sempre buscar melhorar a qualidade dos vídeos e dos conteúdos pra vocês. Um abraço, fica com Deus. E até os 13, 14, 15, 16 anos do canal, pelo menos.